E olha só, Aracatuba, uma comerciante de 54 anos, foi encontrada morta dentro de uma piscina. Ao vivo, o repórter Jéssica Tabos tem as informações pra gente. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Casa Grande. Olha só, o caso aconteceu na área de lazer da mulher no bairro Vista Verde. De acordo com a polícia, o marido dela disse que a vítima saiu logo nas primeiras horas da manhã pra ir até o local fazer uma manutenção por lá. A mulher passou o dia todo fora sem dar notícias. Ao anoitecer, Casa Grande, o marido ficou preocupado e também achou estranho toda essa demora. E também o fato de todas as ligações caírem na caixa postal. Por esse motivo, ele resolveu ir até o endereço. Só que chegando lá, ele encontrou a comerciante já sem vida dentro da piscina. Ao lado dela, Casa Grande, foi encontrado também uma cadeira de plástico boiando. O SAMU foi acionado e o médico constatou a morte. O marido também, Casa Grande, informou que a esposa tinha uma deficiência física na perna direita. As causas ainda dessa morte são desconhecidas, mas a polícia civil já abriu um inquérito pra investigar esse caso. Eu volto com você. Tá certo, Tabas. Obrigado pela participação. Bom dia.